Pessoal, a promoção mais bombástica desse ano na cinta ainda não é continuada com promoção de reggae. E essa semana, devido a alta procura, vai a 159. Vai ser só essa semana e parcelado do mesmo cartel que vai em qualquer lugar do Brasil. Outra coisa, promoção de lonil e de granelheiro. Vai ser só essa semana. Outra coisa, a mais novo lançamento. O que é? Cinta para arrasta, cinta para desatolar caminhão, trator. A 79,90 para até 20 toneladas. Fazer assim, está mais barato que tem no Brasil. Desatolar caminhão, trator, caminhonete. Para você que trabalha no sítio, na roça e tudo dia a dia também. Então já sabe. É só me chamar no WhatsApp e a gente vai estar o melhor preço. Vai começar o terceiro turno, o SEAS é só pra macanudo. Macanudo Vai começar o terceiro turno, o SEAS é só pra macanudo. Macanudo Estourado, amigão Bota pra acelerar Não deixa atrasar esse horário não, hein Bora, bora Tá bom, idada? Saindo, chegando aqui do Cristalina agora aí, ó Aqui são Sete horas da noite Vamos que vamos em busca do lindo e vela São Paulo Eu, cabeleiro Vai juntamente, Pedrinho Será que tá surdo, meu amigo? O Pedrinho Aí, ó Vai juntamente o Cowboy Cowboy e mais juntamente o Tico Tá bom, idade? Tudo em busca do lindo e vela São Paulo aí, vambora tudo nóis Bora Vênia que já tá lá pra frente Barão tá mais pra frente Também mais pra frente, também Vamos fazer como tem o Oceano aí que quiser Vamos, exato Meu Brasil É, Gornão Oito Então, então lá Então lá Eu acho que é 500, né Corretiva Aqui a bota tá calando E o Cato, oito Ainda mais empinado nas redes e escorre que não é o Oco Tem o Oro, né? Porque tem a trazer o Levante para é tudo Comandão, levantar o B3, mais ou menos, não é o Mato, Pucho? Câmbio 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 Igual já botinho Mas quer que tu levantou o bisqueiro? Não é a minha hora de curvar Tá lindo de erros Curvou bem, Câmbio Ó, postinho é uma bola Tá bom, meu querido? Mandar um abraço pra você lá no vídeo Como é que é o tubarão? Que eu tava falando do bolo aí Como é que é teu nome, hein? É o Weiner Weiner Ali do Alto Garça Ali, positivo Ô, um abraço aí pro Weiner Pro Weiner do Alto Garça Câmbio Alto Garça Alto Garça Mato Grosso Mato Grosso, é Ó, postinho, tá bom, meu padrão? Tá bom aí? Tá mandado lá no videozão Um abraço aí Pra galera do Novinha Chega a galera que puxa o grão Não, aí eu dou valor aí, galera Puxa o grão, galera do Novinha Acho Galera que bota, bota No descer, quero ver quem pega Pronto, falei É mais ou menos desse modelo É mais ou menos, meu Deus Puxa a vida, mas não tem que embalo Câmbio Aí eu dou valor, tá bom, meu querido? Não Tá bom, Deus abençoe aí vocês, hein? Tá bom? Tá mandado um abração aí pra vocês O outro é o Bolinha, né? Positiva, o Bolinha, o Bolinha Pode ir, vamos lá da mesma cidade lá desse... Como é que é o nome da tua cidade, viu? Vamos lá? Tá no Alto Garça, Alto Garça Alto Garça, Alto Garça, Mato Grosso, né? Eu não conheço pra lá Mas um dia eu quero ver se eu pulo dentro do Novinha Quero conhecer pra lá também, Tubarão Fendeu na senhorinha Tá bom, meu aí? Vamos que vamos aí Vamos que vamos acelerando Que daqui pra ali com o Fendeu na senhorinha Chega no tal de São Paulo Camba Camba, camba, camba Eu tenho quase três anos lá Vou pegar o senhor Deve, Zato, temos aqui com o pai e o filho aqui, ó Como é que é teu nome, velho? É Caio Caio? É a gordinha, só o ouro aí, ó É a gordinha Deu, padrão? É meu aqui, tá roda Do quinta roda Lá do Lindo de Belo Jaú Meu amor, Jaú Um abraço pra todo mundo de Jaú E eu vou afirmar agora o maquinão deles agora, então Vamos achar, hein? Deu os cozinhos aí Aí, ó, Guizardo, ó A bichona aí, ó Tá carregado o que, Guizardo? Milho Milho? Tão indo pra Jaú não, né? Não, descauvado Ah, descauvado? Aí, ó, Guizardo Cendozão, ó Brancona, bichona Lá do Jaú Carregada de milho, a bichona Deus abençoe, aí, ó Alinhada, bichona, hein? Tava no broto até hoje, né? Tava no broto até hoje, mas aí Entrou lá pra carregar Tá, mas tá o filé, bai Tá bem limpo, tá bonita Tá bonita, bichona Alinhada, Deus abençoe Amém, amém, acerta a mim É nóis todos Tá bom, Deus abençoe De vocês, hein? Vai sair do YouTube Ai, ó Deus abençoe vocês aí Amém, amém, meu João Vamos arroxar lá Falou com Deus Cuida isso de bom, viu? Deus abençoe, viu? Falou, né? Carregada, temos aqui agora também o Corujão Carregada de tomate Corujão lá do lindo e belo Itapeva Agora eu vou falar um negócio pra vocês, viu? Quem acelera é o Corujão, viu? Porque eu vou falar O bicho bota com o cargão desse tomate Eu já vi o costo de leite pra subir, viu? Mas agora é 250 Corujão tá horário atrasado, viu? Pra Florianópolis, né? Florianópolis Lá do lindo e belo Itapeva É o Corujão Vamos mandar um abraço pro filho dele É... Rafael, né? Ó, Rafael Um abraço pra tu, tá, Rafael? Com Deus, com os anjos Vou mostrar agora aqui, ó Do Corujão Ó a cargona de tomate do Corujão, querido Agora o homem acelera, viu? Ó o tamanho da carga Tá com uma cargona de vitruque Ó aí, ó Tá com uma cargona de vitruque Ó aí o foguinho dele Pra ver se vocês clareiam ou não Só clareia o foguinho dele ou não? Nós vamos arroxar agora, viu? Falou, ó Tá o besourinho, o camarão E aí tá o Corujão Corujão Agora eu vou dizer Por isso que eu digo, Corujão Respeite os mais velhos Sempre respeite os mais velhos Pra quem começar Respeita Porque, ó, esse bichão bota, Corujão Eu não conheci ele ainda Mas esse bicho é doido Vai com Deus, Corujão Esse bicho é doido Ó a cara que tá de tomate E o bicho tem que respeitar, meu padre É o tomateiro original aí, ó Ô Esse aí bota, meu padrão Bota, ó a cara que tá de tomateiro, meu padrão Esse Ô, vocês vão te desamarrar? Ah, só Agora, gente Hã? Agora, gente Olha 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 o Pedrinho Deixa eu ver se eu consigo ligar a luz Carga do Pedrinho desmoronando Ó, garçada Botando água, Pedrinho Não, só joga uma Só uma reta aí Outra aí Já tá bom Bota só no meio Ali já era Fichando pra frente A gente deu Tico fez uma força Gurizada Chegou a abafar tudo Pra baixo Dos E aí Vamos lá, vamos lá. Agora isso aqui é tipo, tipo a força, sei lá, pra fazer esses negócios, né, o Guzado? Agora eu subi com a boca, agora a corda é muito popular, não, aqui ó, vai vir pra cá, pra frente. Aqui é uma bichona lá, diamante negro do Chico. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Camarão. Camarão. É o Pedrinho aí, ó. É, tá a dor, olha que bichão, hein. Vamos que vamos, Orlando. Orlando já ficou na saudade. Calvão, 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 atendimento aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Começamos. Aí, Guzadinho, aqui até, amor. Vamos retornar pro Cearra, já. Graças a Deus, nossa senha. Deu boa Cinco e Cinco e vinte e cinco Cinco e vinte e cinco da manhã Linda e bela São Paulo Capital da Garoa Deu boa Somente agradecer mesmo Deu na senhorinha por mais uma Tá doida Iniciazão Só agradecer Nossa também tá feio a entrada aqui Cinco e trinta e um Da manhã vai ter Vai ter pouco movimento hoje Tem ninguém aí Seado Estamos aqui no estado de São Paulo Tá noite já Estamos aqui com o Carlos Eduardo Carlos Eduardo trabalha aqui no Seado Show Tá lá de cima do Norte 10 Carlos Eduardo Abraço pra todo mundo do lado do Norte Bela Ceará e o Carlos tá batalhando Aqui no linda de bela São Paulo E Deus abençoe Valorizado Que é a gente que vai morrer É a gente que vai morrer E aí E aí E aí